Bom dia, isto quando se ensaia, eu já não ensaiava muito tempo de seguida como foi ontem, foram duas horas e tal de ensaiar com a malta, minha avó está um bocadinho cansada, mas é normal, não há problema nenhum, amanhã está fixe, mas hoje consigo fazer uma coisa que não costumo fazer, que é atingir uma nota grave do... Baby lock that door and turn the lights down low Vou-vos outra vez, já estou fixe Baby lock that door and turn the lights down low Não tenho microfone que é para sentirem